E a semana Design Valley, em parceria com o realizador, super parceiro, o Colinas Shopping, sediou muitos debates. Esse ano, de uma forma muito diferenciada, com moda e gastronomia. E a semana de Design teve a premiação do Prêmio Estilo Design Decor, que foi o acontecimento do ano na categoria Arquitetos, Decoradores e Designs de Interiores. Parabenizo ao programa Tudo com Estilo, que está fazendo uma premiação inédita para o Vale do Paraíba, convidando a todos os arquitetos da região. O Prêmio Estilo Design e Decor foi um projeto difícil, porque não é uma coisa fácil você avaliar um trabalho, porque temos vários estilos de profissionais, vários estilos de decoração. Eu, particularmente, me ative mais em julgar a criatividade dos espaços e como os profissionais pensaram. Um espaço projetado por um arquiteto tem que ter algo mais. E foi isso que eu procurei buscar na minha avaliação. Parabéns também pela ousadia, pela determinação de criar mais um evento de incentivo a arquitetos, decoradores e mais um, dois, três, quatro, dez anos de sucesso para vocês. O prêmio movimentou e lotou o espaço do Teatro Colinas, com dez premiados, doze prêmios distribuídos por destaque e uma banca examinadora também com muito estilo. Foi uma satisfação muito grande poder ter essa oportunidade, porque nós estamos já no mercado há 25 anos e raramente tivemos oportunidades assim como essa. Olha, foi muito bacana. Eu gostei de participar. A MENSO só vem trazer mais qualidade para os projetos, para o desenho da região. Não é só da região, mas enfim. Acho que isso alavancou mais projetos e mais dedicação dos profissionais. Fiquei muito feliz com esse prêmio por ter o trabalho reconhecido. Um projeto grande que a gente fez e fico muito feliz por isso, pelo reconhecimento do nosso trabalho. Foi um projeto que a gente desenvolveu em Jacareí. É uma casa de dois mil metros. E aí o banheiro foi agraciado. Foi muito bacana. Foi uma sensação bacana de a gente poder estar participando desse prêmio, poder prestigiar a Carmen e toda a equipe. Reflexo do nosso trabalho, mostrar que tem muita gente nova por aí também fazendo coisa legal. É bem bacana. E eu acho muito importante a divulgação de todos os profissionais da região. Gostei bastante. Estou muito orgulhosa e feliz. A sensação é ótima, né? E o reconhecimento do nosso trabalho é uma coisa sensacional. A gente fica emocionada até de ter levado o nosso trabalho à frente e reconhecer. Foi muito bom e a gente ficou muito feliz. Mostrando o projeto é bem interessante, assim, de divulgar. Então foi pensado trabalhar bastante com as cores, todas suaves, nos sobretons. A ser indicado já foi uma honra. Ganhar então nem se fala. Foi uma surpresa maravilhosa. Eu acho que é um prêmio que aí para os outros anos conseguir vão ter outros. Foi muito legal mesmo. E a estante, a gente utilizou daí do mobiliário, chegando até o final, para conseguir essa amplitude também. Foi uma surpresa muito gostosa. Eu me inscrevi no Jovens Talentes, então para mim é tudo muito novo. E o reconhecimento sempre é bom. Estou muito feliz. Achei que é uma iniciativa muito boa do programa e vocês estão de parabéns. Eu criei formatos de colunas com larguras diferentes, mas elas se multiplicam a cada intervalo de quatro colunas. Acho muito importante a gente participar de prêmios, porque a gente, ao mesmo tempo que a gente está olhando para alguma coisa, a gente também está refletindo. E eu achei o nível técnico muito bom desse primeiro prêmio. Fiquei muito satisfeita. Foi muito interessante. É um sucesso. A Carmen e a equipe estão de parabéns. Estaremos com vocês no próximo. A gente acredita muito no público do Vale do Paraíba e pode contar com a gente para a próxima. Apoiar profissionais da nossa área é importantíssimo. Por isso que nós contamos e acreditamos nesse programa. Apoiar profissionais da nossa área é importante.